Vai aqui um registro para a história do Senado da República sobre o que está acontecendo nesse momento. Convidei alguns juízes do trabalho para vir conversar comigo no gabinete. Eles foram barrados na entrada do Senado pela polícia do Senado. Policiais vestidos de preto como se fossem ninjas. Essa vestimenta espetacular que não devia existir aqui dentro da nossa casa. Telefonei, mandei telefonar para o chefe da segurança e disse não, só se o senador vier aqui. Eu desci até a entrada e disse que os rapazes viriam aqui, os juízes e as juízas viriam aqui conversar comigo e que iam entrar comigo. Daí um policial do Senado se coloca na minha frente tentando interromper a minha passagem de senador brasileiro. É evidente que eu o removi da minha frente e houve uma altercação dura. Ele disse não, nós vamos comunicar ao presidente do Senado. O que estão pensando esses picaretas que utilizam a violência para a contenção de qualquer pessoa, de qualquer opinião e de qualquer protesto? Eles entraram aqui, mas foi uma situação extremamente desagradável, colocando a mim um senador de 76 anos de idade a ponto de entrar em vias de fato com um funcionário do Senado que obedece determinações de Eunício Oliveira, presidente da casa. Minha gente, isso aqui virou uma zona, virou um bataclã. E esses policiais agem como se fossem porteiros de bordel, tentando impedir a entrada de senadores. Fica aqui a minha indignação. O que está acontecendo aqui é inominável. Estão forçando a mão, forçando a barra para aprovar a revogação de todos os direitos trabalhistas dos trabalhadores do Brasil. Estão a serviço do capital internacional, de uma modernização falsa que vai nos jogar numa crise social sem limites. Porque a minha indignação foi grande, mas a indignação dos trabalhadores brasileiros não será menor quando verificarem que o Congresso Nacional e esse grupo de políticos que tomou conta da República, uma parte já na papuda e outra parte denunciada, vai sancionar os absurdos. Minha gente, temos que agir agora com firmeza para evitar um enorme conflito social. Como eu, o povo brasileiro não tem sangue de barata.